Um, dois, três! Aí você vai rasgar eles só mentalmente de brincadeira, tá bom? Rasga só de brincadeira pra gente poder fazer uma brincadeira pro papel inteiro. Eu preciso fazer uma papel inteiro! Eu preciso fazer uma papel inteiro! Quem escolheu ela pra brincar? Não sei! Você pode me encher, Mara! Eu também? A parede não caminha, né? Ela não escolheu! Dá pra fazer uma marcha assim mesmo, gente? Atenção, vamos fazer uma marcha, atenção! Mas só assim a gente já marcha! Viu, gente? Presta atenção! Ah, eu tento! Não para, para, para! Ah, eu tento! Ah, eu tento! Eu tento! Ah, eu tento! Ah, eu tento! Ah, eu tento! Ah, eu tento! Um, dois, três!